Eleitor tem que ter independência Comprar de voto é violência Quem vende voto não tem consciência Voto não tem preço, tem consequências Todos juntos nessa eleição Vamos acabar com a corrupção Seja inteligente, tenha opinião Voto não se troca, por nada não O candidato honesto nunca dá propina O voto é a arma do bom cidadão Quem oferece emprego, tele e gasolina Ofende a consciência do eleitor cristão Eleitor tem que ter independência Comprar de voto é violência Quem vende voto não tem consciência Voto não tem preço, tem consequências Quem trabalha pelo cidadão Não tem que comprar votos numa eleição O voto é recebido por compensação O povo reconhece a boa intenção Quando o dia do voto já se aproxima O candidato mal lhe dá algum custão O eleitor esperto logo raciocina Se ele for eleito vai roubar milhão